Tem evento aí, final de semana Cara, final de semana eu tô entregando Ah, tem rolezinho à noite Beleza, tô entregando Filho da puta, velho, abre a porta do nada Você viu? Mas rapaz do céu Ainda reclamou, bicho Ainda reclamou Vou te falar, viu É, rolezinho à noite Beleza Tô entregando Salve, salve, rapaziada Como é que vocês estão, mano? Tudo tranquilo? Eu sou o Caranguejo do Asfalto Estou precisando mais um videozão pro nosso canal O video de hoje, gurizada, é o seguinte Mais um videozão aí de moto Aquele estilo aí, moto-mode É O video de hoje Justamente pra gente falar disso, gurizada Por quê, mano? Quem é das antigas aí do canal Quem tá com a gente aí Muito tempo Sabe O canal vem mudando muito, né? O canal aí tá bem diferente do que Do que era quando começou É Se você tá chegando agora O canal Caranguejo do Asfalto Começou Por causa de um chevette, né? Era o carro principal Do canal Que a intenção era eu fazer Dele um carro de drift Né? E eu também Me mostrar, né? Na evolução aí Como piloto A gente viu gurizada aqui Infelizmente O negócio não rodou Do jeito que a gente queria Né? O canal até teve um crescimento Muito grande Em um ano ainda Nós conseguimos passar aí As metas Pra monetizar Né? Conseguimos colocar o canal aí Como um canal monetizado Que é aquela meta De bater mil inscritos E quatro mil horas visualizadas Nesse um ano A gente conseguiu Porém, gurizada Foi muita batalha, mano Foi muito, muito difícil Por quê? Se você começa um canal Sem recursos financeiros Gurizada Cara, é É complicado Porque você precisa Trazer conteúdo Certo? Você precisa Você precisa inovar Você precisa trazer coisas diferentes Como a minha proposta Era fazer um carro De drift Infelizmente Aí que o valor É maior ainda Né? Vou parar aqui rapidão, gurizada Só pra Pôr um gás aqui Já volto Então vamos lá, gurizada Saindo aqui do posto já Coloquei aquele famoso Vintão, né? Que é só pra trabalhar Hoje mesmo É... Continua a falar então Cara, se você monta um canal Sem recursos financeiros É complicado, gurizada Não é fácil não Ou você tem Um recurso financeiro Que veste no negócio Torna isso um negócio Realmente Ou Você tem muita sorte Você tem que ter sorte De fazer um vídeo Que vai viralizar Né? Um vídeo que vai realmente Aí É... Ser... Ser... Publicado aí Pra muita gente Né? Porque essa parte Mais difícil Na verdade É a parte De fazer com que As pessoas assistam Né? Que o vídeo Seja divulgado Esse é a parte Mais difícil Então Voltando a falar lá Do porquê Que o canal mudou Né? Não que mudou Que ah Não vai ter mais Vídeo de carro Ah É... Antigamente Você fazia Vídeos legais De manobra Vídeo de drift E tal Cara Isso vai ter Isso vai ter No canal Tem que ter O canal Nasceu pra isso Né? Então assim Porém A gente tava passando Num momento aí Que não tinha Muitos eventos Tá? Esse era um Dos problemas E o outro É que Quando tinha Eu não tava Podendo ir Você entendeu? Quando tem um evento Eu não posso ir Porque geralmente Cara Geralmente Eu tô Eu tô trabalhando aí De moto entrega Né? Que é o que eu tô fazendo agora Tô indo Buscar produtos Pra entregar Então assim É... Ah Tem... Tem evento aí Final de semana Cara Mas final de semana Eu tô entregando Ah Tem rolezinho À noite Beleza Tô entregando Filho da puta Velho Abre a porta Do nada Você viu? Mas Rapaz Do céu Ainda reclamou Bicho Ainda reclamou Falar O que acontece Vamos lá Não pode estressar No trânsito Não É pior ainda O dia fica pior ainda É... Então Cara Eu tô Num momento Muito difícil Né? Vou falar pra vocês É a primeira vez Que eu tô falando Aqui no canal Mas eu até Vendi o Chevette Gurizado Vendi o Chevette Não tem o que fazer Infelizmente O carro tava Dois meses Parado Parado Porque eu não tinha condições Nem de colocar combustível Tinha condições Nem de colocar álcool Mano Então assim Infelizmente O negócio tá Tá foda Gurizado Não tá fácil não Bicho É... Por isso quando a gente fala pra vocês Aí mano Ajuda nós aí E tal Inscreve no canal Compartilha com os amigos Dá um like Comenta alguma coisa Assim Pra ver Se cai algum dinheiro Cara Se cai alguma coisa Pra poder trazer pro canal Né? Retornar isso pro canal É... É uma coisa que eu não quero fazer É parar Né? Até por isso que eu tô gravando Vídeo de moto Tô gravando vídeo de moto hoje Porque assim A intenção no começo Não era gravar vídeo de moto Né? É... Mas eu vi Eu vi que tem essa brecha Né? Então eu posso utilizar Uma coisa que eu uso Do dia a dia Né? Que é a moto A moto Querendo ou não Eu vou estar em cima da moto Né? Não é que eu não goste de moto Não é que eu não goste De vídeo de moto Mas é que a proposta do canal Nasceu como uma coisa diferente Lá atrás Há bastante tempo atrás Eu já quis abrir um vídeo Eu já quis abrir um canal, né? É... Só pra moto Que era específico de moto Que era quando eu tinha Até DR 180 Cara Eu queria muito naquela época Ter uma GoPro Pra abrir um canal Referente a moto Só que Infelizmente não deu Não tinha GoPro Naquela época também E agora Como a gente tá com a GoPro Aqui Empestada Mas a gente tá usando É... E eu tenho uma moto Tenho uma moto Né? É... Isso dá pra perceber Nitidamente Cara Nitidamente Por quê? Pela... Pela quantidade de visualizações Curizado Pela quantidade de visualizações Nosso canal aí Quando tava com mil inscritos Mais ou menos Mil e quinhentos inscritos O canal tinha por vídeo De 150 jogando baixo Assim A 230 250 Visualizações por vídeo Tá? Era essa a média Mais ou menos De 250 De 150 A 200 230 visualizações Cada vídeo Então É... E hoje, né? Esse vídeo aqui Por exemplo Ele vai ter aí 30 20 visualizações Isso Muito, muito Muito alto Falando Então assim Dá pra ver que o público Não quer Realmente esse tipo Né? Vocês aí É... Que é inscrito do canal E caiu nesse vídeo aqui Não é o tipo de vídeo Que você gosta de ver, né mano? Eu sei disso Eu tenho esse conhecimento No entanto É o que eu tenho pra hoje, cara É o que eu tenho pra hoje É o que dá pra eu fazer hoje E... Sempre que possível Sempre que dá Eu vou trazer os vídeos de carro Vídeo de drift Vídeo de manobra Esse final de semana mesmo Vai ter um evento Né? No autódromo E vai dar pra eu ir, cara Porque senão Eu não vou trabalhar Nesse dia E eu vou conseguir lá Vou conseguir filmar pra vocês Por mais Que... Que eu vá gastar dinheiro Com isso, né? Que não é uma coisa muito boa Pra esse momento Pra eu ter ideia É... Hoje é dia 10 Tô gravando esse vídeo Dia 10 E dia 15 É a prestação da moto E eu até agora Não sei Como é que eu vou fazer Pra inteirar o dinheiro Pra pagar a moto Entendeu? Então é essa situação Que a gente tá hoje Pode ser, Guzado Lá na frente A gente vai olhar Pra... Pra esse vídeo aqui A gente vai assistir Esse vídeo de novo Ah, cara Dava muito foda Mas graças Graças ao nosso esforço Graças ao nosso trabalho Deu certo, mano Conseguimos Conseguimos chegar Longe, né? E é essa a minha ideia, Guzado É essa a minha ideia Que isso aqui Que eu esteja fazendo hoje Esse perrengue Que a gente esteja passando hoje Sirva aí de degrau, né? Pra gente conseguir chegar Mais longe, cara Então Se você conhece Alguma amiga aí Que gosta De vídeo de moto Gosta de motovlog Gosta de ver as motos Que é... Eu tenho contato também Com pessoas que tem Motos aí legal Tal Hornet XJ Esse tipo de moto Assim eu tenho contato Dá pra gente fazer vídeo também Tá? Então assim É uma fase do canal Né? Agora Não posso falar Que é uma fase Porque assim Agora que eu comecei A gravar vídeo de moto Eu nunca mais vou parar Entendeu? Nunca mais vou parar De gravar os vídeos de moto Porque É... É mais um conteúdo, cara É mais um conteúdo Então assim O YouTube exige, cara Que você poste muito vídeo Pra que ele comece A divulgar Seus vídeos Ele exige Que você poste muito Muita coisa Então assim Tudo que eu consegui gravar Tudo que eu consegui trazer De conteúdo Eu vou trazer pro canal Porque assim Por mais que não seja O foco mais Do canal O carro Né? Ou caranguejo No caso É... Com esse tipo de vídeo aqui Eu vou conseguir atingir Um outro tipo de público também Entendeu? Então dá pra melhorar O canal Dá pra gente Trazer mais conteúdo Trazer um público maior Até porque Gurizada O público De drift mesmo O público De drift É baixo É pouca gente Que entra no canal Pra assistir drift O esporte tá começando Né? É um negócio Que tá no início Aí Então É... Você falar que vai montar Um canal De drift mesmo Pô Quantos canais Que eu conheço Cara Que O cara tem um puta carro Tipo Mano É... É o sonho de consumo Aí de todo mundo Que quer fazer drift E tal E não tem visualização Não tem um público grande Igual É um Sei lá Um Renato Garcia Da vida Tô usando aí Lógico Um extremo Né? Mas... Mas é tipo Esses caras que gravam Vídeo geral Mano Vlog E tal Moto Carro É... Passeio Sei lá Todo esse tipo de conteúdo Você entendeu? Então... É... É isso aí Gurizada Uma nova fase do canal Vou começar a trazer Esse tipo de vídeo sim Motovlog Vou trazer vídeo de carro E vários outros aí pra gente Beleza? Então se você gosta Desse tipo de vídeo Mano Não se esquece Deixa seu like aí É... Compartilha com os amigos Mano Comenta alguma coisa também Pra ajudar o canal Beleza? Falou Até mais Valeu